E aí, sai fora! Você não quer tirar foto da sua irmã? Que irmã? Essa aqui? Eu fui pra ela esperar que o taf-taf Começa a chorar o fechofo Vai, Tuda, tirar foto, vai! Ela tá brava outra vez? Caramba! Não sorri! Peraí, puli! Peraí, puli! Gente, eu já comi, eu já bebi Já vi vocês todos Boa noite pra todos Bom descanso pra todos Dá um abraço da sua irmã Eu vou dar 60 É sábado agora Eu vou dar 60 Parece lá Parece lá Dá uma chegadinha aí, cara Eu gosto de dar banho Depois ele tá trabalhando Ah! Eu vou ter que armar o pedreiro agora Pra poder dar um cheiro de lá também Ah, é? Vai dar um cheiro de lá Nossa! Vamos sair mais de novo Parabéns pra todos Você! Parabéns pra você Vê a festa! Vê a festa! Vê a festa! É só mais animado que o outro Gente, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Peraí, 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 peraí. Espera, avó, tá molhado. Por isso, eu vou sair por aqui, ué. Bob, sai, Bob, também, você? Me tira o pé de baixo de mim. Se não, eu tomo piso. Ainda bem que não fui eu. Você leva a palavra? Tchau. Tchau, tchau, tchau.